Antes da mulher, era um homem só Era sem querer, era sem amor Era sem penar, era sem suor Era sem mulher, era bem melhor Deus fez a fêmea depois, que ela encorpou nunca mais Que um mais um foram dois, e caíram de quatro os animais E tome pra garrafos, rebelião nos currais Ficou o homem feroz Estranhou seus iguais Antes da mulher Era um desfavor Era um desprazer Que fazia dó Homem sem mulher Era quase um pó Que ficava em pé Era um saco Dentro da velha, Deus pôs Lagos e grudas canais Carnes e curvas e pós Seduções e pecados internais Em nome dela depois Criou perfumes cristais O campo de girassóis E as noites e pós Eu fui no toro Beber água Não achei Achei bela Morena Que no toro Deixei Pra que morena Pra que carinho Pra que desejo Pra acabar Sozinho Sozinho Amém.